Hoje na Minecraft, o Cat Noir e a Ladybug estavam enfrentando o troca-corpos Até que os dois trocaram de corpos e tiveram que aprender como é ser o outro Será que eles vão conseguir voltar ao normal? Fica até o final do vídeo pra você descobrir Plague, mostra as garras É, foi, foi, funcionou, funcionou, boa Plague Tá, tudo bem, eu devia chamar a Ladybug pra me ajudar Mas eu acho que eu consegui resolver isso aqui sozinho Deixa eu pular aqui Beleza, eita, picharam tudo aqui, escola Meu Deus, tá, tudo bem Deixa eu ver se ele tá por aqui, a localização tava falando Ali, ele tá ali É um cara todo de branco, com os olhos dourados e um jaleco bem maneiro Mas é um akumatizado, ele é do mal A gente tem que acabar com ele E aí, akumatizado, como você tá? Qual o seu nomezinho? Olha só, eu sou o troca-corpos, muito prazer Troca-corpos, que nome mais estranho Tudo bem, eu sou o Cat Noir Ah, e você vai ser derrotado hoje, entendeu? Vou ser derrotado por você, que é o elogio de ti Sim, 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 ai, pera Tô sentindo uma presença de alguém Por que você não me chamou, Cat Noir? Ah, foi mal maneiro, eu tava meio ocupado Eu acho que eu consigo resolver com esse cara rapidinho Você não pode ficar indo em missão sem mim Tá, tudo bem, mas e aí, repensou o nosso encontro? Ai, meu Deus, não Vocês vão ficar de papo frado enquanto eu estou aqui? Ah, é porque a sua presença é tão, tão insignificante Unidade secreta, troca-corpos Ai, que que é isso? Ai, meu Deus, que que é isso? Ai, que que é isso? Hã? Oxê? O que aconteceu? O quê? Oxê! Pera aí Quê? Maireire, por que? Por que que você tá muito bonita? Hum Ah, tudo... Não, na verdade eu tô muito mais belo, caraca Mas o que aconteceu? A gente trocou de corpo Não, 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 não O que que aconteceu? Ah, eu troca-corpos Eu, eu... Ah, troca-corpos, trocar de copos Tá, ou troca-co... É... Claro que ele não ia estar aqui, né? Maireire, ele sumiu! Claro, você fica se distraindo da missão Não, não, ó, eu vou falar uma coisa O que me distraiu da missão foi a sua beleza Tá, tá, olha A gente não pode ficar se distraindo A gente tem que focar na missão A gente tem que fazer as coisas direito Mas você sempre se distrai Ah, pensa assim, pelo menos agora você tá muito legal Eu também tô legal, a gente trocou Peraí, eu posso ver quem você é? Não, não pode Não é pra fazer isso Ah, mas eu só de se transformar Não pode Ah, qual é o nome do seu milagros mesmo? É Chique, né? Ô, Chique, a gente... Para O que que foi? Não pode Ah, eu deixo você ver minha identidade se eu ver a sua Mas não... A gente não pode ver a identidade secreta um do outro Ai, meu Deus Tá bom, tá bom Então vamos prometer A gente não vê a identidade de um do outro Tá bom Tá, tudo bem É, mas agora eu tenho que te ajudar Ó, é o seguinte Você tem poderes que você não conhece Então toma cuidado Entendeu? Eu vou saber usar muito bem esses poderes É você que tem que se acostumar Ah, relaxa É só eu usar isso aqui Que que isso faz? Isso aqui é pra você fazer seus itens? Ah, eu quero fazer um carro! Poxa, como faz? Não é assim que funciona Eu não recebo o que eu quero, tá? Não é assim que funciona Ah, é aleatório? Mais ou menos Relaxa, eu tô ioiôzada na cabeça deles E... Uou Ai É difícil Nossa Eita, bexiga! Caraca, é difícil Como você controla isso aqui direito? É bem fácil assim, na verdade Ai, credo Nossa, eu não sei mexer muito nisso aqui não Tudo bem Tá, agora a gente tem que ir atrás desse troca-corpos Eu não quero ficar com o seu corpo assim Na verdade É... A gente precisa ir urgente Urgente Tá bom Ai, credo Nossa Tá, tudo bem Esse cara deve ter vindo pra alguma direção Ah, tá, beleza Certo? Ah, você tem o seu sentido de hiato Você pode tentar achar onde ele foi Você é super rápida, entendeu? É que eu sou incrível, eu sei Ah, é, eu tenho que ensinar Toma cuidado com o cataclismo Não, tá tudo bem, eu consigo Eu sei Se acha demais, Marene Então É que eu sou uma boa portadora de Miraculous Ao contrário de alguma pessoa Oh, oh Eu sou muito bom também, tá? Uhum Ai, meu Deus do céu Agora tem que ficar de Ladybug O dia inteiro Sério, até esse cara trocar o católogo Mas eu consegui trocar Porque eu quero meu corpinho de novo Sério Oxê Oh, 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 troca-corpos Troca-corpos Talvez hoje eu vou fazer uma lasanha pra me comer Lasanha pra comer? Ai, meu Deus do céu Oh, troca-corpos Tá ignorando a gente? Tá ignorando a gente? Oi, são vocês Ah Ai, ai Tá, troca-corpos Já se acostumaram? Tá, não Na verdade Foi até legal que eu podia descobrir assim coisas Mas eu não posso, entendeu? Então ficou meio chato Tá ignorando a gente? Eu vou acabar com ela O que tá ignorando a gente? O porquê? Oh, troca-corpos É o seguinte Fica paradinha aí Que a gente vai acabar com você agora Entendeu? Fica paradinha aí Ah, é que é muito legal Você com a voz dela Ah, tá achando Ah, ó Você pode parar com isso Eu acho que é você trocar Nosso copo de novo Eu posso fazer vocês trocarem O corpo com o miráculo de vocês Que vocês acham Não, não Coisa nenhuma Coisa nenhuma Ô, ô, seu vilãozinho novo Ó, a gente tem que tentar curar esse cara A gente tem que transformar esse cara Desse vilão estranho Tá, tudo bem Ai, ai, beleza Toma cuidado, Madery Ó, suas habilidades de gás São muito afiadas Ah, beleza Aqui Tá, tenta usar o seu negócio O seu... Ai, caraca Cataclismo Cataclismo, é isso Nossa, eu tô perdendo a memória também Com isso Tá, tudo bem É? É, sim Calma Aí, beleza Ah, você está confuso, não é mesmo? Confuso? Ah, vou te dar ioyosa na cabeça Aí você vai lembrar Quem você é, entendeu? E disso não só Mas, gente, logo, cara Sério, isso é muito chato É legal ficar na copa da Ladybug por um tempo Mas não o dia todo, entendeu? Não Ai, meu Deus Meu Deus, você trouxe com a gente Ah, você que é persistente Ah, esse cara é... Não aguento mais ser no corpo do Cataclismo Ah, não é tão ruim Ué, cadê esse cara? Ah, não Não, não Você perdeu ele de novo Você? Ai, meu Deus Oxe Ele estava aqui Eu faço Eu destroco Você vai se transformar? Sim, eu vou se transformar Vocês Tem certeza? Então vai logo Rápido Vai, vai Só mais um pouquinho Vai Não, mais um pouquinho Coisa nenhuma Não Agora Ó, é o seguinte Rápido Cuidado Cuidado com o Cataclismo Que é muito poderoso Entendeu? Eu sei Eu sei que você está podendo Eu não vou se transformar Tá bom Destransforma logo Senão a gente vai acabar com você A verdade secreta Troca de corpos Ai, caraca Ai 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 Uou Foi Caraca Eu vou querer ser bonito Meu Deus Eu estou tão feliz Sério? Ah, não foi tão ruim Ficar no meu corpo Por um tempo Eu posso voltar Tá Não, volta Não, não Traga o Corpus Vem cá Traga o Corpus Olha, já viu meu anel Olha aqui o anel Olha esse anel Com a pata de gato Tá vendo? Ah, toma Tá achando que eu quero, rapaz Eita, bexiga É o professor E aí, cara Tá de boa? Que dor de cabeça Parece um inimigo De uma bastãozada Foi a Ladybug Tá vendo? Ladybug Eu parei para você não fazer isso Aham Eu sou muito fã de vocês Tira o afato comigo Eu estou ótimo É claro A gente tira Tá, tudo bem Mas e aí Você está bem? Eu estou bem Mas eu tenho uma pergunta A pergunta que eu não quero Vocês são namorados? Ah, claro Ela namora comigo já faz um tempo Não, a gente não namora A gente não é namorado Ah, desculpa Ela é bem vergonhosa A gente não namora Mas está tudo bem com você? Você ajuda para ir para casa? Eu, qualquer tipo? É, eu perdi um pouco o senso Onde é que eu estou? Tá, você lembra de alguma coisa? Eu lembro que eu estava parado E de repente tudo ficou branco A gente está em frente de delegacia Se você quiser falar com a polícia também Volta para casa É verdade Eu fiz alguma coisa errada? Não Tipo, mais ou menos É, coisa boba Eu vou ser preso não, né? Não Não Certeza? O único que vai ser preso aqui Vai ser Ladybug Não, não faz a piada De roubar meu coração Por favor Ah, eu só fiz 300 vezes Mas Tá, tudo bem Eu vou para... Se quiser alguma ajuda A gente está sempre aqui, sabe? Tá bom, tchau Foi um prazer de conhecer vocês Tchau, cidadão Toma cuidado, hein? Tchau Esse cara O Rockmoth está sempre fazendo Esses novos vilões Akumatizados e tudo mais Onde esse cara está? Você não descobriu nada, não? Ainda não Ai, meu Deus Eu sinto que ele está tão perto da gente, sabe? Sério? Ah, eu não tenho esse pressentimento não Que estranho Tá, tudo bem Ô, My Lady Já pensou naquilo? E é o nosso encontro? Ai, meu Deus, não A gente já passou por tanta coisa junto Não O que é que tem? É só um encontro Não Ai, meu Deus do céu Você deveria encontrar o seu chocalho, isso sim Ah, chocalho? É o que está no seu pescoço Fica com ele, é bem melhor Não é chocalho, é um sininho É um chocalho Tá Ô, My Lady Não foi tão ruim ficar no meu corpo, né? Vai, fala a verdade Ai, meu Deus Ela é apaixonada, não sabe dizer Tá Tudo bem, a gente se encontra por aí Ai, caraca, tá Ai, eu tinha que encontrar com a Marinette hoje de tarde Ai, ferro Eu tenho que voltar pra casa o mais rápido possível Tá A Plague Diz transformar Aí, beleza Boa Tá, Plague Foi muito estranho, velho Como foi ficar no corpo da Lady? Na verdade, a Lady Foi bem estranho, né? Ai, sei como é Sério É, a coisa mais estranha que aconteceu hoje Troquei de corpo com a Ladybug Ai, esse novo troca-corpos aí Esse novo vilão Na verdade, eu vou voltar pra casa Plague, mostra as garras Beleza Vou voltar pra casa de continuar mesmo Porque é muito mais rápido Ah, a gente consegue fazer os parkour e tudo mais Mas, caraca, foi muito estranho ficar no corpo da Ladybug por um dia Sério Ah, o Miraculous É a Marinette Meu Deus Caraca É a Marinette mesmo Tá, tudo bem Será que ela tá me esperando? A gente se... Ah, ela tá indo lá pra casa Caraca Tá, tudo bem Ah, beleza Deixa eu ir pra casa Eu vou errar pro Silvio Se ela for lá em casa E não me encontrar lá Ferrou demais Ah, beleza Beleza Vai Continuar você mais rápido Ah, deixa eu ver Ela tá indo Ela tá indo Ela tá indo Ai, coi, 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 coi Vamos lá, vamos lá Ai, meu Deus Ela tá chegando o mais rápido possível Tá, beleza, beleza, beleza Ai, fiquei preso Tá, vamos lá, vamos lá Plague, eu sei que você é rápido Então dê toda a sua velocidade